E ela Chegou outra Amarok ali, uma branca que tá ali Vou falar com vocês também sobre ela Nossa, essa Ducato aqui Tentaram funcionar, não deu certo Tá com muito tempo essa também, ó Agora eu vou Colocar pra funcionar, né? Ó como é que chegou aqui, ó Ó Os bicos tudo pro lado de fora, aí, ó Chicote todo estrompado Amanhã eu vou colocar ela ali, vou arrancar logo a frente Consertar o chicote Verificar sincronismo Vou colocar pra funcionar, né? Cacho inclusive aqui tá boa Módulozinho ali parece que tá ok Vamos ver o motivo dessa Ducato não pegar Vou tá mostrando pra vocês, aqui é o F1A Multijet 2.3 Diesel, válvulas, turbo, diesel Né? É isso aí Coisas interessantes aí pra gente estudar, né? Tá mostrando pra vocês aí Por que que os carros não pegam Né? Ó, aqui na Ducato a gente já tirou a frente do carro, ó Né? Já consertamos essa conexão aqui da bomba Tava procurando o parafusor, foi tudo desmontado, ó Colocamos o caninho ali Tão colocando direitinho no lugar Né? Vamos agora tirar esses bicos do lugar Consertar o chicote Um bom sinal aqui que tá pelo menos conectando o scanner, né? E tá reconhecendo a chave, tá, ó Ó, liguei a ignição ali, ó O cadeado apagou, a diversão acendeu Não tá armando a bomba do tanque Porque tá faltando lá o sensor de pressão do rail Tá desligado Veio desmontado, ó Né, ó Tem a falha sensor de pressão do rail, ó Na 2.3 multijet Se der problema no sensor de pressão do rail Problema no chicote dele Ou na M-Prop A bomba do tanque, ela não é acionada Certo? Ó, tanto que vocês nem escutam aqui nada Tá vendo? Porque tá desligado o sensor aqui, ó Tá? Então não aciona a bomba do tanque, ó Mas acionou o corte borboleta A gente tá procurando aqui Tá faltando sensor de fase aqui também Mas a gente já tá achando as coisas aqui, ó Tem dois aqui Já achamos um sensor de pressão aqui, ó Conecta ele aqui, Dentes Conecta aí Isso Agora ela vai acionar a bomba do tanque Ó, apagar a falha Ó, só ficou falha de vela aquecedora Agora ela vai acionar, ó Sai o diesel aí? Sai o diesel aí? Acionou aí, ó E agora saiu o combustível Tá bom? É isso aí Vamos procedendo aqui Já a gente volta aí Vamos ver se vai funcionar Ó, agora vamos colocar os bicos lá na Ducato Os bicos que vem no carro aqui, ó Tinha três bicos com a ponta cônica Que esses bicos são da Euro 3, né? 2011, 2010 E aqui acaba que o cara aperta lá Amassa o cabeçote, né? A gente poderia trocar as portas do bico Aí o dono do carro mandou Quatro bicos aí, ó Certo aí, ó Que não é conta Que é da Euro 5, né? O cabeçote é diferente nessa parte lá Testado Vamos colocar eles lá no lugar agora, né? Isso aqui a gente envolve pra ele lá Ó, galera A Ducato aqui, ó A gente conseguiu Fazer da pressão de novo no rail, né? A bomba foi lá no bombista Ele deu um grau Ela agora tá gerando pressão do rail Mas mesmo assim Agora ela só arrisca a pegar, né? E não funciona com spray Então a gente veio testar A compressão do motor aqui, ó Tentou testar a viscana Ele não conseguiu Tiramos o coletor Colocamos uma ou outra nas velas aí Dá partida lá, Dentes Aí tu vai mudar aqui de canto Ó, o primeiro cilindro aqui, ó É pra dar 20 bar de compressão, tá, gente? A Ducato aqui, ó Vai Ó Ó Primeiro cilindro nada Nada, né? De compressão aqui, ó Vamos colocar no segundo cilindro agora aqui, ó Tem dois cilindros com compressão abaixo aí Bem abaixo E ela não pega desse jeito não Primeiro e terceiro E aí a gente vai tirar a tampa aqui Pra gente ver se tem comando ruim, né? Que o comando é oco Ou se tem balancinho quebrado Alguma coisa do tipo aí Porque pra ela não funcionar Nem com spray na admissão Tem algum problema, né? Já que tá tudo aí A parte elétrica funcionando Show Ó Ó Segundo cilindro agora aqui, ó Vai, Denis Beleza Ó Ó 20 bar de compressão Colocar agora no terceiro Ent publishing r litter Entrando aqui, ó Tá Trabah Trabah Ñ Trabah 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 vai partida, tênis bom, ó terceiro cilindro, muito baixa a compressão também, ó vamos agora pra tá no quarto o quarto tem compressão, né tá dando 20 também então a gente vai remover aí tô com a suspeita grande que seja esse comando de válvula, né costuma dar problema com o comando de válvula da Ducato aí, a gente não sabe o histórico ela arrisca pegar agora, se dá partida você vê que ela quer funcionar, mas não vai vamos testar o último aqui sempre que não temos problema eletrônico mais no momento até pulsando o bico tá agora porque chegou a gerar pressão no scanner isso aí só vai até lá no fim pegar essa dozezinha com a catraca mas vai aí, deve estar lá dentro a doze longa com a catraquinha a gente tá exportada aí tá lá no armário a grande falando da grande tem o final aqui Dendes, aqui enquanto ele vai tirando os comandos nós vamos cuidar de tirar o tanque da Amaroca aqui, viu peraí, vamos fazer só o último teste aqui você é doido ela vai encostar só encosta no fim se tivesse pegado a dozinha dá afim do tab doze em caixa longa já tá perto aí, né essa rosca aí dessa vela tem algum problema também, viu show, um gato aí isso vai, Dendes beleza ó, quarto cilindro com compressão, tá é o cilindro que tem melhor compressão aqui é o quarto, tá então tem dois cilindros sem compressão aí vamos tirar aqui a tampa dos comandos pra gente ver se tem algum balanço quebrado ou algo do tipo aí se não tiver, a gente vai remover cabeçote examinar e trocar comando vamos agora verificar como é que tá aí ó aí galera, ó removemos aqui, ó os comandos de válvula ó a bagaceira de balancinho quebrado aí, ó um, dois, três, quatro, cinco né a maioria aqui do lado da admissão aqui, ó né, aqui também tá quebrado esse, ó esse, ó tá todos quebrados desse lado aqui da admissão, tá ó esse carro passou a água, ó, tá esse carro vocês viram que ele chegou aqui sem funcionar nada, né e já tinham feito serviço de cabeçote nesse carro aqui, tá lembrando que a gente removeu a bomba de alta pressão a gente colocou no sincronismo, né o carro tava no sincronismo mas a gente não sabe o que ocorreu, né antes do carro vir mas tá aí os balancinhos, ó tudo quebrado, né, ó sintoma de água aqui, né, ó certo então é isso aí, ó vamos ver aqui agora o que a gente vai fazer vamos passar aqui pro dono pra resolver a bagaceira aí, ó tranquilo? show então galera, continuando aqui com a Ducato, né aquela que chegou toda desmontada aqui eu corrigi uma série de erros aqui, né os balancinhos, tava tudo quebrado, né esse carro foi feito serviço de cabeçote parece que tiraram mais de uma vez o cabeçote, né eu removi a bomba de alta, testei coloquei o carro no ponto certinho, né já coloquei 16 balancinhos aí tinha quebrado quase todos, né acredito que foi lá onde tava o carro, né forçaram muito pro carro funcionar que eu dei poucas partidas, né pra quebrar quase todos assim difícil, né enfim já troquei o óleo do motor e o filtro, né tava cheio de água, né porque que foi feito serviço de cabeçote desse carro, segundo me passaram, né porque esse carro tava misturando óleo na água aí trocaram o trocador de calor mas continuou, se eu não me engano, né aí tiraram o cabeçote, fazer teste de trinca foi tirado mais de uma vez pelo que eu fiquei sabendo, né esse carro é do bom bicho, tá amigo nosso ele me explicou toda a situação aí aí eu coloquei, né eu vi um erro aqui no comando de admissão, ó tava faltando pina aqui, ó né da polia aí eu tinha dois comandos usados aqui, bons coloquei, né essas M-Prop que veio aqui, nenhuma presta né, coloquei outra minha aí pra gerar pressão no reio gerou pressão no reio tinha esse relé instalado aqui, ó nesse fio da bomba de combustível, né veio pra caixa de fusível, não sei pra que tirei ele, ó como é que tá ele aqui, ó curto total, né o cano do terceiro bico espanado e o tubo reio aqui, ó onde pega o cano que vem da bomba tá espanado também, ó esse sensor aqui é novo vou colocar lá daí eu coloquei umas peças aqui pra adiantar, né pra gente concluir, fazer ela funcionar, né ainda vou ajeitar esse chicote já ajeitei essa parte aqui da frente, né aqui no scanner conectado, ó eu tenho aqui só as falhas do fluxo de ar tá desligado, né vou tirar o flash aqui pra ver se eu mostro melhor mas deu pra ver, ó só fluxo de ar e a gente tem um defeito aqui no módulo da injeção desse carro tá, vou mostrar pra vocês o que é o defeito aqui, né aqui no injetor da Euro 5 quando você liga a ignição, né se você pegar um testezinho desse aqui você vai ter 7 volts aqui, ó nos conectores do injetor, certo? na Euro 3 só é um sinalzinho negativo ó, 7.5 no outro fio também, ó 7.5 aqui, ó 7.5 7.5 também, ó vai dar aí, ó é só que no primeiro e no quarto ó a gente só tem 3 volts aí, ó isso dá uma falha aqui no scanner, ó 3 volts 3 volts, ó aí por conta disso aqui eu vou mostrar a falha que ela apresenta o carro funciona funciona alguns segundos e desliga sozinho, né vou funcionar aqui pra vocês verem a falha tá aqui, ó a luz da bateria não tava acendendo porque tinha um fio quebrado mendeu o fio ó cadeadinho ali, ó reconheceu agora eu vou dar partida, ó ela funcionou ó, morreu, tá vendo, ó funcionou e desligou vocês viram? aí agora vem falha aqui, ó ó a falha que apresenta aqui, ó ó P21 48 injeitor de combustível grupo 1 tensão de alimentação muito alta presente, né as outras falhas aí porque tá sem os ventiladores e com o fluxo de ar desligado mas a falha que tá fazendo ela desligar é essa aí, ó 21 48 tá vendo? eu apago, ó ela some né da partida aí vocês vão ver que o carro pega ela já tá gerando pressão no reio já testei tudo funciona ruim, ó e ela desliga sozinha tá vendo? ó voltou a nossa falha aí de novo, ó 21 48 ajeitou de combustível grupo 1 tensão de alimentação muito alta então eu vou trocar o módulo e colocar outro aqui pra vocês verem que ela agora vai ficar funcionando, né e aí a gente vai corrigindo o resto até ela ficar boa né pelo menos funcionando já tá tranquilo? vamos lá pronto, galera eu coloquei outro módulo aqui, ó o kit, né módulo a caixinha lá né esse módulo que eu coloquei aqui ele vai dar várias falhas de DPS porque ele não tá remapeado, tá? mas aqui, ó sensor reciculação de gás de escape tralala só que com esse aqui né não dá mais falha de injetor, né e agora pra vocês verem aqui, ó né eu vou ter aqui os 7 volts em todos os conectores do bico agora, ó ó observa aqui, ó ó 7.6, ó 7.6.5 7.6.5 7.6.5 7.6.5 ó e no último aqui, ó tá vendo? então agora ela fica funcionando e não gera mais a falha de grupo de injetores aí como vocês viram, né ó tá aqui a caixinha a chave aqui, ó do outro kit amarrado na antena tá aqui o que é do carro e eu vou ligar com a própria chave do carro, né só que vai reconhecer a outra cadeadozinho, ó acendeu e apagou né ela não morre mais, tá gente, ó funcionando, tá vendo? tá funcionando ainda pode ir regular, balançando pode ser bico, né mas não morre mais tá bom vai dar várias falhas aí, ó de DPM, tá vendo? porque esse que eu coloquei não tá remaquiado, tá? acelera e tudo, ó acelera e tudo, ó ainda a bateria tá acesa mas tá sem a correia, né o fio tava quebrado, né acendendo prava e é isso agora é passar pro dono aí que esse módulo tá com defeito e vamos montar aqui a frente, né tá o chicote tudo vamos ver esse falhamento agora aí show e até mais e aí Obrigado.